Não existem mudanças significativas sem ter conhecimento sobre os seus valores. Valores não são objetivos. Objetivos podem dizer respeito a conseguir um emprego, a conseguir um novo relacionamento, mas valores dizem respeito a quem você se torna enquanto você busca esses relacionamentos ou enquanto você busca esses empregos. Se você pauta sua vida em objetivos, é muito provável que você experimente o fracasso diversas vezes em suas vidas, porque objetivos dependem em grande medida das pessoas que estão no seu entorno ou de outras ocasiões que podem acontecer. Mas quando nós falamos de valores, nós falamos do jeito que você escolhe viver a sua própria vida. Mas eu sei que eventualmente pode ser meio enigmático entender como é que você pode descobrir seus próprios valores. Por isso eu vou te dar um exercício prático que na terapia de aceitação e compromisso nós chamamos do exercício de moldura de oposição. De novo, exercício de moldura de oposição. Faça um pequeno exercício. Comece a pensar daqui a 10 anos da sua vida, o que é que você não suportaria olhar para trás e perceber que você viveu em uma área específica da sua vida. Nós chamamos essas áreas de domínio de valor. Então, por exemplo, quando diz respeito à carreira, se eu olhar para trás daqui a 10 anos e eu não vir que eu consegui fazer diferença a partir das coisas que eu entendi, não importa quanto dinheiro eu obtive, não importa o quanto que eu tive bem-estar, não vai ter feito tanto sentido para mim. Porque olhando para trás, eu não suportaria guardar só para mim as coisas que eu tenho aprendido. Então aí, os meus valores podem ser identificados dessa forma. Eu me lembro de um paciente que me dizia sempre assim, eu não vou ser como meu pai. E é nessa hora que esse exercício de moldura de oposição pode fazer você bancar o advogado do diabo. E aí você começa a perguntar assim, mas por que você não poderia viver como seu pai? Seu pai viveu, ele teve a vida dele, ele teve as escolhas dele, por que você não poderia? E ele me disse, porque eu não aguentaria ser sozinho como meu pai foi sozinho. Pelo contrário, eu tenho que estar com gente. Olha o que é que ele fez. Por moldura de oposição, ele acabou identificando aquilo que é valoroso para ele, aquilo que importa para ele. Ele não suportaria viver se não fosse compartilhando a presença de outras pessoas que seriam significativas. Um exercício para você, moldura de oposição para identificar os seus valores. E eu sinceramente espero que você consiga identificar eles, porque mudanças são a regra da vida, você sempre vai estar em mudança. A diferença é quando você consegue mudar para um caminho que você já considera como sendo significativo.